Hoje, vamos falar de uma antologia do Mestre de C.S. Lewis. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar do George MacDonald, já sabe o Protocolo. Dá o like, se inscreve no canal do lado, já clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Aliás, manda aquele seu ponto, aquele seu emoji bonito, aquela sua letra G de George MacDonald, para a gente subir na relevância do YouTube. Quem já viu a minha resenha do Fantasties, essa obra inacreditável aqui ao fundo, sabe que essa é a maior obra de fantasia do George MacDonald, do grande escritor escocês que foi aí o mentor de C.S. Lewis. Quem não souber ainda dessa história, está aqui embaixo na descrição. Pois bem, então eu vou falar hoje de um livro que é o The Best of George MacDonald, by C.S. Lewis. O C.S. Lewis pegou boa parte da carreira de escritor do George MacDonald e fez ali um compilado de 365 reflexões. É como se fosse aquele versículo que a gente tirava naquela caixinha da avó, da mãe, e aí você lia aquela mensagem do dia. A ideia do C.S. Lewis é ter feito 365 mensagens para que você pudesse ler uma vez por dia, não necessariamente na ordem. A ordem é indiferente. Eu mesmo estou lendo aleatoriamente. O legal disso é que você vai pelo critério do C.S. Lewis, então não importa. Às vezes é uma linha e meia, e o outro é um pedaço de texto. Mas por quê? Porque o Lewis, de alguma forma, acreditou que uma linha e meia daria para você pensar o dia inteiro naquilo, e no outro caso, no outro tema, precisaria de um bloco de texto. Então essa é a concepção do livro. Você vai ler uma mensagem por dia para completar um ano. Esse formato é muito comum no meio cristão, que a gente chama isso de devocional. Isso aqui é um exemplo de devocional, por exemplo, que eu ainda vou fazer a resenha para vocês. Mas o assunto do céu é um devocional bem grandinho aqui, onde o Lewis coloca essas mensagens aí. Só que aqui são mensagens do próprio Lewis. E, no caso aqui, ele selecionou o que ele acreditava ser o mais interessante do George MacDonald, que foi o mentor espiritual e também na fantasia do C.S. Lewis. É um livro super gostoso, e você percebe que o jeitão do George MacDonald escrever certas verdades ecoa bastante naquele jeitão mais forte do Lewis em escrever. Aqui teremos não só um compilado de conteúdo teológico do George MacDonald, mas as fantasias e romances o Lewis foi lá e extraiu também. A ideia é, se aquilo ali tinha um conceito que o C.S. Lewis achava interessante, ele foi lá e compilou. O prefácio desse livro é o mesmo prefácio que a gente encontra no Fantasties. Por quê? Porque o conceito das obras são muito semelhantes, então a gente tem o prefácio e a compilação feita pelo Lewis. Para quem já leu o Sobre-Histórias ou mesmo o Grande Divórcio, a gente sabe que o Grande Divórcio tem como coprotagonista o George MacDonald, e no Sobre-Histórias o C.S. Lewis faz uma defesa de diversas obras, e dentre essas obras ele cita bastante o George MacDonald. Agora que vocês já sabem como que é o jeitão do livro, eu vou mostrar para vocês ele por dentro, porque é uma boniteza. Então vamos aqui à belíssima capa do livro. Ela é uma capa azul bem viva com preto. Eu acho que é uma das capas mais contrastantes que tem. Aqui a gente tem o desenho do George MacDonald sempre em alto relevo. Ficou muito bonito mesmo, essa reserva de verniz, o alto relevo, essas cores vibrantes. O ícone se repete na lombada. Atrás aqui a gente tem a sinopse também, com essa inserção dos elementos em alto relevo novamente. Aqui uma mini-biografia do George MacDonald explicando o que é as 365 Reflexões. Super bonito. Ao abrir a gente tem a guarda preta, mais ou menos um chumbo, na verdade, com aquelas mesmas riscadinhas que já é padrão. Edição e prefácio C.S. Lewis, ou seja, foi o C.S. Lewis que fez a compilação. O subtítulo é Uma Antologia, 365 Reflexões, ou seja, é um compilado. A mini-bio do C.S. Lewis, como já é padrão. Aqui ele dedica para Mary Neyland, como já é padrão, do C.S. Lewis sempre dedicar livros aos seus amigos e amigas. E o prefácio é gigantesco. Por quê? Porque são 365 títulos. Então você vem aqui no prefácio e ele vai indo. Cada um especificado, diversos temas, pessimismo, impasse, vida, paz em nosso tempo, fogo divino, o eu, fé, verdade viva. É bem grande esse sumário. E aí no prefácio, o C.S. Lewis explica, esse aqui é o mesmo prefácio que nós temos no Fantastis. Então aqui é o mesmo prefácio desses livros aqui. Porque é uma carta que o Lewis fala de todo o contato que ele teve com a família do George Macdonald, com o filho dele, que era médico. Muita nota de rodapé para variar. É um prefácio bem longo, bem legal. E aí depois disso ele realmente começa o conteúdo do livro. E aí você pode ver que essas mensagens não têm um padrão de tamanho. A primeira, a aridez, é bem menor do que o amor imexorável. Porém, a gente tem alguns que são ainda mais excrepantes. Então, por exemplo, você tem uma média de alguns aqui. E tem alguns que são muito pequenos e outros que são muito grandes. Por quê? Porque para o Lewis não fazia diferença o tamanho, mas sim a ideia que estava naquele texto. Então quando a gente pega algum que às vezes a frase é muito pequena e já basta, por exemplo, ao 14, é uma frase meia. Ele acreditava que essa frase meia ia deixar você pensando um dia. Já no 15, ele colocava um texto inteiro, basicamente extraído do Apocalipse, porque ele acreditava que esses eram os pesos das mensagens. Então é bem interessante que o dia seguinte sempre vai ser bem diferente do outro, para você ler, estudar, refletir. E é super bonito. Olha que diagramação linda. Que conforto para se ler. Eu estou fazendo... a minha leitura não está sendo linear. Eu estou abrindo e lendo o que eu quero naquele dia. Então está sendo uma leitura diferente para mim. E aqui a gente recebe todas as fontes. Então, por exemplo, do Unspoken Sermons, os sermões não ditos, os sermões não falados, ele explica qual é o sermão, qual foi a série que aquilo foi tirado, se foi da primeira série, se foi de um outro enxerto. Então ele explica cada um aqui. Tem vários do Fantasties aqui, de outras obras. E aqui a gente tem uma bibliografia onde mostra todos os livros que foram tirados desses enxertos. Então a gente tem Fantasties, Dealings with the Fairies, At the Back of the North Wind, o Retorno do Vento do Norte, o Vento Nortenho. Destaquei algumas aqui. A Princesa e o Gobelin, Malcom. Malcom, vale lembrar que tem um livro do C.S. Lewis, que é uma ficção, que ele escreve cartas a Malcom. Então provavelmente aqui a gente tem uma conexão novamente com C.S. Lewis e com o George MacDonald. A Mulher Sábia, o Castello Warlock, a Princesa e o Kurdi, que é uma obra que fez diferença na infância do Tolkien. A mãe do Tolkien lia para ele. Aqui a gente tem Home Again, The Light Princess, que é a princesa flutuante ou a princesa leve. Esse Light não é de luz, é de flutuação. There and Back. Lembra alguma coisa de vocês? There and Back Again. E aqui em cima a gente tem Home Again também. The Flight of the Shadows, The Princess and the Goblin, Lilith, que é uma obra que seria super legal se fosse traduzida. Então eu fiz alguns destaques aqui. E aqui a compilação de todos os trabalhos do Lewis pela Thomas Nelson. Já são 15 para 16 livros. É lindo demais. Olha que acabamento, capa dura, papel pólen, amareladinho. Sensacional. Então é isso, pessoal. Vocês viram que lindão que é o livro, né? Essa coleção toda é nessa pegada aí. Pois bem, eu recomendo você pode ler ele em ordem cronológica do 1 ao 365 ou pode ler aleatoriamente. Ou se você começar ele no dia 30 de janeiro ou no 30 de fevereiro, você faz a conta quantos dias do ano é esse. Ah, é o dia nº 62. Você sai do nº 62 e vai para frente, tá? Acredito que essa obra complementa muito o Fantasties, o Grande Divórcio e os sobre histórias, e possivelmente outras obras que a gente vai ver aí do George MacDonald. Esse foi o retorno do TT Lewis aqui no Talk & Talk. Ainda não sabemos se vai ser uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, mas o importante é que a gente retomou o projeto e vamos ter de volta o Jack aqui na nossa casinha, que ele é sempre muito bem-vindo. Se você quiser adquirir qualquer um desses livros, tem nos nossos links da Amazon e na nossa page lá do Submarino, tudo juntinho para você. Se você quiser ajudar o canal também, você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar aquele seu emoji, aquele seu ponto, aquela sua letra G ou GM de George MacDonald. E também pode se tornar um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho está aqui embaixo. Outra forma de ajudar, sendo um legendário ou uma legendária do TT. Entre em contato aqui com Gustavo Fritz, que está aqui embaixo, e você pode ajudar fazendo legendas em português. Só escrevendo em português o que a gente fala aqui. Por quê? Para dar acesso aos surdos. E também, se você manja de inglês, vamos escrever em inglês e dar acesso aos gringos. É muito importante dar acesso, não só fazer o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Amém. 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 Amém.